A UFBC estimula o ingresso de discentes e docentes dos mais diversos perfis, bem como o livre trânsito e a interação de todos os membros da comunidade, criando um ambiente favorável para a descoberta de novos talentos e desenvolvimento de projetos inovadores. São mais de 20 cursos gratuitos, divididos entre mestrado e doutorado, nas mais diversas áreas de conhecimento. Bom, eu acho uma iniciativa fantástica fazer um curso de engenharia, de gestão e inovação, para ser um grande fatalizador da inovação, principalmente na região. Acho que inovação, quando a gente fala de inovação, tem toda a questão de complexidade, de trazer o novo e de fazer diferente. Acho que esse curso está possibilitando as pessoas que querem entrar nesse ramo, conhecer um pouco mais de inovação, que querem inovar. Acho que esse formato do curso ajuda bastante. Esse curso tem diferenciais. O primeiro deles é que cada aluno tem um orientador e um co-orientador, formados em áreas distintas. Então, no curso, a interdisciplinaridade ocorre, de fato, por meio das interações constantes promovidas por esses três agentes. O ponto diferencial do curso é a internacionalização. Todo ingressante do curso é proficiente em língua inglesa. E, em função disso, nossos colaboradores internacionais ministram regularmente disciplinas no curso durante suas estadias aqui no país. Não há nesse curso aquela ideia clássica da separação de fases. Primeiro aprender e depois produzir. Nós começamos a aprender e produzir ao mesmo tempo. O perfil do egresso não está condicionado a uma área específica de formação. Além da obrigatoriedade da certificação em língua inglesa, é desejado nos egressos o perfil empreendedor, para que ele efetivamente saia daqui com a disposição e com o conhecimento necessário para mudar a realidade em que ele vai atuar. Eu achei a UFABC porque é uma faculdade que fica em São Paulo, que é uma cidade que é muito interessante para mim, porque já tem várias empresas da Suécia, por exemplo, na automobilística, na telecomunicação, tem várias. Você vê no curso, assim, tem pessoas de diversas áreas. Eu sou gestão, trabalho com gestão de inovação, então o meu foco é mais nessa parte, enfim, da gestão mesmo. Tem gente que é bem da engenharia, tem a galera de sistemas, tem o pessoal ali mais da automação, então eu acho que está bacana isso no curso. Eu fui envolvido na instigação desse programa desde o começo, e eu realmente vejo que isso pode ser uma inspiração para nós. para fazer algo similar. Nós temos os componentes em Inchapia para fazer isso, é só para trazer as pessoas juntos. e até a próxima. Saiba mais sobre esse curso e verifique o calendário de seleção. Cursos.ufbc.edu.br barra pós-inovação. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a coordenação do curso através do e-mail pós-inovação.ufbc.edu.br